Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha Eu espero que vocês gostem do vídeo Se você gostou, não esquece já desde agora de deixar o seu joinha Comentar aqui no vídeo E todas essas resenhas eu também coloquei lá no meu Instagram Por escrito, com fotos, se você quiser ver tudo de pertinho E é isso aí, se você quiser conferir o que eu achei de cada produto De como cada produto se adaptou ao meu rosto, à minha pele É só você continuar assistindo o vídeo Produtinho aqui, que é o Dueto de Sobrancelhas Esse aqui é da Luizance E é mais um produtinho também que eu ganhei Então eu não sei o valor E aí ele vem Esse daqui, provavelmente ele tem outras cores, né? Esse aqui é o B Esse pincelzinho, ó Que é um lado que é pra pentear E esse lado aqui, o chanfrado E esse aqui vem com esse marrom um pouquinho mais quente E um marrom mais fechado, mais frio E o que eu achei Eu acho que eles não são tão pigmentados Assim você passando o dedo Ele até é pigmentado Mas, por exemplo, se você for usar essa sombra aqui Pra poder fazer É... no seu olho Ele não pigmenta, né? Como se fosse uma sombra pra olho Ela não é pra olho Mas eu só tô mostrando um pouco da diferença E aí... é... Ele também não vem com pastinha Pra poder prender na sua sobrancelha, né? E assim, pra quem gosta de sobrancelhas bem marcadas Esse aqui eu não acho que é o produto Mas eu que não gosto de sobrancelha tão marcada assim Eu gostei muito Porque ele fica claro E tem como você ir construindo Coloquei aqui Vou passar aqui Ó As cores Passar aqui na minha sobrancelha pra vocês Eu uso essa cor mais escura aqui na minha sobrancelha E o que eu achei Quando a gente usa o próprio pincel dele Esfarela bem O produto, sabe? E pigmenta, ó Dá pra perceber aqui É porque eu tô com uma sombra aqui Que fica A baixa aqui do meu nariz Tá cheio do... Da sombra Ó, dá pra ver uma diferença assim, ó Essa aqui tá com, essa sem Pigmenta bastante Mas se tu tem uma... Eu não sei se eles têm uma cor Mais escura Mas eu acho que quando você vem aqui com o pincelzinho, ó Ele dá uma boa clareada Quase tira o produto todo Por exemplo, aqui nessa parte aqui da minha sobrancelha Aquela mais... É... Falhada Entendeu? Mas se você não mexer mais Ela fica Se você não ficar passando a mão na sobrancelha Eu acho que dura Eu normalmente uso... É... Um rímel Em color Pra poder segurar a minha sobrancelha Eu não sou muito de preencher a sobrancelha Eu não gosto Mas se você é assim como eu Gosto de sobrancelha De preencher a sobrancelha Mas não deixar tão marcada Esse é o produtinho certo Eu acho que ele também é baratinho E eu coloquei também a resenha desse produtinho Por escrito no meu Instagram Então se você quiser ver foto do produto bem de perto Ou saber mais o que eu achei sobre o produto É... Vá lá no Instagram Não esquece de curtir e comentar Se você usa algum produto desse Gosta ou não gosta Lá também eu tiro a foto da composição Se você gosta de saber as composições do produto Eu tiro a foto aqui direitinho Um posto lá Marco a página caso você... A página não... O Instagram de cada um Caso você queira saber qual é Pra você entrar em contato Ir lá ver mais sobre o produto E... É isso Não esquece de deixar aqui embaixo um comentário Deixar seu like Que isso me ajuda muito no crescimento do canal E do Instagram também E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até os próximos vídeos Tchau!